Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensiná-los a minha receita de almôndegas, mas antes de começar as instruções, eu já vou pedindo para você que ainda não é inscrito no meu canal, fazer a sua inscrição, compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar o seu like que me ajuda bastante e também me seguir nas redes sociais, beleza? Então, nesse refratário eu tenho 500 gramas de patinho moído, que é uma carne de primeira, mas pode ser a carne que você tiver aí na sua casa, a carne da sua preferência, tá bom? Então eu vou começar adicionando os temperos secos. Então eu coloquei pimenta do reino, ervas finas, coentro moído, chimichurri, também adicionei um tempero chamado tempera tudo, tá? Um tempero muito gostoso. Coloquei também páprica defumada e eu também vou acrescentar aí essa receita um pouquinho só de colorau, tá? Eu costumo não colocar muito colorau porque eu acho que ele dá uma alteração de sabor na carne, beleza? Então agora, pra finalizar aí, eu vou adicionar o sal, sal a gosto também. Agora eu estou ralando aí dois dentinhos de alho, se você não gostar de alho também você pode excluir, tá? Da sua receita, fique à vontade. Agora nós vamos mexer com uma espátula, tá? Essa mistura pra fazer com que os temperos fiquem distribuídos na carne. Em seguida, vamos acrescentar um ovo inteiro. Agora, se você não tem problema nenhum, pode se aventurar aí com suas mãos. Eu prefiro, nesse momento, utilizar as mãos porque a distribuição fica mais completa e não fica pedaços de temperos mal distribuídos. Agora que já tá tudo espalhado, tudo bem direitinho, eu vou assentar essa mistura com uma colher, por quê? Pra gente ter aí um controle do tamanho das porções. Agora eu peguei um prato, tá? Nós vamos começar a fazer as bolinhas. Eu fiz, peguei uma colher, né, de sopa normal e fiz umas bolinhas de um tamanho pequeno, porque eu acho que quando elas ficam muito grandes, elas não ficam tão gostosas. Aqui já estão todas as minhas almôndegas tá já enroladinhas, prontas pra serem fritas. O que que eu fiz, pessoal? Aqui eu forrei o fundo da minha airfryer, passei um pouco de óleo pra elas não grudarem, porque às vezes acontece de grudar, sim, apesar de ser antiaderente, mas se você não tiver na sua casa, você também pode fritar, tá? Então, depois que eu acomodei elas, eu pincelei por cima mais um pouquinho de óleo. E agora eu coloquei lá pra ficar dentro da airfryer por mais ou menos uns 15 minutos. Então, se você for usar, dependendo aí da capacidade da sua, é interessante você ficar acompanhando. Elas ficam bem douradinhas, bem bonitas. Agora nós vamos refogar a cebola e o alho. Em seguida, eu adicionei um sachê de molho de tomate. Coloquei um pouquinho de água pra ele não ficar tão grosso. Agora que ele já levantou a fervura, eu vou começar a temperar. Então, eu adicionei um pouquinho de orégano, mais um pouquinho de chimichurri e o sal. Lembre-se, sal quando começar a levantar fervura, pra você ter um controle mais preciso aí do sal. Agora, né, experimentar pra ver se tá bom e começar a adicionar as almôndegas ao nosso molho. Então, a gente mexe com bastante cuidado, tá bom? Pra elas não se soltarem. Então, agora, olha, tá aí o resultado, né, finalizado das nossas almôndegas. É uma receita muito simples, muito fácil, barata, né, com resultado maravilhoso. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não se esqueçam aí, tá, de me seguir nas redes sociais, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, tá bom? Um beijo e até a próxima receita. Tchau! Tchau!